Olá, quero compartilhar com vocês informações sobre um produto inovador e delicioso da linha Vitafor, o Choco Family. Esse achocolatado vegano é uma alternativa saudável e nutritiva e excelente para ser incorporada na rotina dos nossos pequenos pacientes. Diferentemente dos achocolatados tradicionais adoçados com açúcar, o Choco Family é adoçado com adoçantes naturais. Isso significa menos calorias e menos riscos de problemas de saúde associados ao consumo excessivo de açúcar. Além disso, contém apenas 19 calorias em 8 gramas de produto, tornando uma opção mais leve e saudável. Mas o que realmente torna o Choco Family especial é o conteúdo nutricional. Esse achocolatado é feito com cacau puro 60%, uma excelente fonte de antioxidantes e minerais como magnésio e ferro. Além disso, o cacau é rico em flavonoides, que possuem propriedades anti-inflamatórias e podem contribuir para a saúde cardiovascular. Uma das grandes vantagens do Choco Family é a sua versatilidade. Devido a sua fácil solubilidade, pode ser adicionado em leites, bebidas vegetais e utilizados em diversas receitas, proporcionando um sabor delicioso e, ao mesmo tempo, incrementando o valor nutricional dos pratos. Indicado principalmente para as crianças e adolescentes, o Choco Family traz uma série de vitaminas e minerais essenciais para o crescimento e desenvolvimento saudável, além de auxiliar na imunidade. Assim, podemos ter a certeza de que estamos oferecendo uma produção não só gostosa, mas também benéfica para a saúde dos nossos jovens pacientes. Espero que vocês considerem a inclusão do Choco Family em suas receitas e também na sua prática diária e que ele possa fazer a diferença na vida de muitos pequenos e grandinhos também, que adoram um docinho.